Jabá, sai o cruzamento na grande área, o desvio, defendeu, largou o goleiro, goooooool do Corinthians! Não tem mais Wagner Love, mas tem Delamore, Vinícius Delamore abre o placar em Limeira! Aos 13 minutos no cruzamento do Jabá, o zagueirão se antecipou e o goleiro segurou, largou e a bola foi para dentro do gol! O Corinthians abre o placar de cabeça, Delamore, 1 a 0 Beletti! Ele estava sendo muito bem marcado pela defesa do Pai Sandro.